Bora aprender duas maneiras de tirar print no iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro. Um jeito legal de fazer o print é tocando duas vezes na parte de trás. E é isso, a imagem será salva no app de fotos. Para ativar o print com dois toques, você deve abrir os ajustes, ir em Acessibilidade e Toque. Depois, vai em Tocar Atrás, opção Tocar Duas Vezes, escolhendo a função de Captura de Tela. Caso preferir, você também pode fazer da maneira mais tradicional. Para fazer o print de maneira tradicional, é só apertar ao mesmo tempo e rapidinho os botões de aumentar volume e de desligar ligar. A dica é apertar e já soltar rapidamente os botões. Repetindo, para fazer a captura de tela, é preciso apertar ao mesmo tempo e bem rápido os botões de aumentar volume e de desligar ligar. Funcionou? Então diga nos comentários qual foi o melhor método. E aproveite para se inscrever e ver mais vídeos curtos aqui no canal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti